Faziada, nós estamos aqui na Toca Cultural, certo? O espaço onde nós trabalhamos com crianças, jovens e adultos, entendeu? Temos programações, né? Temos oficinas. E vocês que acompanham o nosso canal, né? Nós vamos estar fazendo aqui uma música da autoria da Zayda Moraes, certo? Que está aqui. Agora apareceu melhor, certo? E estamos aqui com a banda balaiada. Nós vamos com vocês fazer um som, certo? E se liga aí. É tudo ao vivo. Um, dois, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal